Essa trilogia aqui foi fenomenal para o Super Nintendo Fechou com chave de ouro a trajetória desse videogame icônico E de quebra elevou o personagem Donkey Kong a outro patamar Além de trazer novos personagens para aumentar as já consagradas e valiosas IPs da Big N Mas depois dessa trilogia a série ficou um pouco de lado Mesmo com o lançamento de jogos portáteis e também alguns spin-offs Mas Donkey Kong não recebeu a atenção que merecia E o jogo feito para Nintendo 64 não foi tão bem assim O que fez o personagem ficar ainda mais um tempo na geladeira Só por curiosidade, essa versão aqui de Nintendo 64 Ela tem essa caixa aqui porque vinha com alguns extras Aliás, vinha com um extra Além do jogo, vinha com o expansion pack Tá aqui ele no plástico ainda E tem da uma coisa, tem essa chavinha aqui que hoje tá mais raro que o mais raro que é o expansion pack Os dois tão raros E pra piorar, o Nintendo GameCube não teve tanto sucesso E os jogos de Donkey Kong para o videogame eram um tanto experimentais, digamos assim Até um pouquinho demais, tá? Até que a Nintendo obteve um enorme sucesso com o tal de Nintendo Wii E sério, tudo estava dando tão certo que quiseram trazer Donkey Kong de volta Aliás, seria um retorno às origens Um novo jogo da série Country E no vídeo de hoje, saberemos tudo sobre Donkey Kong Country Returns Como conseguiram fazer um jogo sem a Rare Mas com o DNA de Metroid Não entendeu? Você vai ficar sabendo no vídeo E nós saberemos tudo isso e muito mais juntos E vai ser agora Então, bora! Contexto Em 2010, a sétima geração de consoles com seus principais representantes O Nintendo Wii, o Xbox 360 e o Playstation 3 estava bem estabelecida Historicamente, esse é o período em que as desenvolvedoras já estão dominando os hardwares por completo Alguns dos jogos desse ano provam essa estatística Que foram eles, Red Dead Redemption Mass Effect 2 Assassin's Creed Brotherhood Dois dos indies mais revolucionários daquele período Limbo e Cave Story E em termos de exclusivos Tivemos God of War 3 para Playstation 3 E Halo Reach para o Xbox 360 Além de Mario Galaxy 2 para o Wii Ou seja, em 2010 Todo mundo estava experiente E mostrando suas melhores armas A Nintendo ainda estava aproveitando todo o sucesso do Nintendo Wii Que já ultrapassava 67 milhões de unidades Se tornando o console caseiro mais vendido da história da Big N Além de líder de mercado nos videogames domésticos Ela ainda esbanjava altas vendas de seus jogos Como Wii Sports Mario Kart Wii E Wii Fit Alguns exemplos de jogos que chegaram a vender mais de 20 milhões de unidades Porém, como dito, em 2010 Já estávamos na segunda metade da geração E a Nintendo precisava mostrar novidades significativas Para manter o seu status de líder Até porque boa parte das séries mais importantes Já havia sido lançada Então ela precisava reinventar seu catálogo de jogos Foi nesse período que ela começou a entregar Alguns dos jogos mais ambiciosos do console Como a primeira sequência de um Mario 3D O Mario Galaxy 2 Outras cartas na manga que ela apresentou Foi Kirby Epic Arm E o grande nascimento da série Xenoblade Chronicles Nesse cenário recheado de concorrência E com a Nintendo tendo que apresentar novidades Foi que ela tirou o seu coringa O retorno de Donkey Kong Que naquele momento precisava mesmo de um retorno Pois infelizmente o gorilão estava sendo deixado de lado Pois após a aclamada trilogia Country no Super Nintendo Ele teve um último jogo no Nintendo 64 O Donkey Kong 64 Ainda pelas mãos da Rare Produtora da trilogia original Porém tudo mudou em 2002 Quando a Microsoft comprou a Rare Isso deixou Donkey Kong sem um estúdio E de 1999 até 2010 Um dos maiores ícones da Nintendo Recebeu apenas spin-offs Como Donkey Konga Um jogo no estilo Taikon no Tatsujin Com direito a um tambor especial feito pro jogo E mesmo jogos principais E coloca aspas nesses principais tá Eram coisas mais experimentais Como Donkey Kong Jungle Beat Que também quis usar o tambor de Donkey Konga Mas como controle para um jogo de plataforma Não que esses jogos fossem ruins Mas definitivamente Assim como a Nintendo precisava de novos truques Para segurar o ápice da sétima geração Donkey Kong merecia um novo grande jogo Que refletisse a glória que ele teve no Super Nintendo Foi então que na E3 de 2010 A Nintendo anunciou o retorno da série mais amada de Donkey Kong Donkey Kong Country Returns Recebendo aplausos quando anunciado Mas afinal Quem estaria na produção desse jogo Já que a Rare não poderia ser E é aí que entra a Retro Studios O Destino A Retro Studios nasceu em 1998 Como um projeto de Jeff Spangerberg Que era da Iguana Entertainment Desenvolvedora de Turok Um adventure em primeira pessoa Do Nintendo 64 Muito aclamado pela crítica E também pelo público Que inclusive tem vídeo aqui no canal Por causa desse jogo A Nintendo ficou de olho na nova Soft House Pensando que seria uma boa Tê-los como parceiros na criação de jogos Com uma temática mais adulta para o Gamecube O estúdio tinha 4 projetos iniciais no ano de 2000 Quando Shigeru Miyamoto Que naquele tempo Era supervisor geral de qualidade dos jogos da Nintendo Visitou o estúdio E eu vou te falar Ele não se animou com basicamente nenhum desses 4 jogos E de fato Eventualmente todos Acabariam sendo cancelados Mas um outro jogo deles Chamado Meta Force Chamou a atenção do mestre da Nintendo E o fez pensar num jogo de Metroid Usando a base daquele jogo No mesmo ano Eles conseguiram a licença Para trabalhar com a série de Samus Aran Criando assim Um dos melhores jogos de todos os tempos Da série Metroid Metroid Prime Em 2002 Antes mesmo do jogo sair A Nintendo gastou 1 milhão de dólares Em ações da empresa Comprando a de Jeff Spangerberg Que deixou a companhia Então em 2002 Eles se tornaram um estúdio interno da Big N Com a aclamação da série Prime A Retro Studios Ganhou confiança da Nintendo Em 2008 Shigeru Miyamoto E Kensuke Tanabe Um respeitoso funcionário da Nintendo Que trabalhou na produção de diversas séries Como Metroid Prime Paper Mario E Mario Strikers Estava conversando Sobre trazer Donkey Kong de volta E a pergunta era justamente Quem poderia fazer um novo jogo de Donkey Kong Que honrasse o personagem Ou seja Sem spin-offs Ou jogos experimentais Foi aí que perguntaram a Retro Studios Se eles topariam a missão O convite veio por conta De uma série de eventos Que os envolvidos chamam de destino Sempre se referindo ao projeto Como Fate Primeiramente Kinsuke Tanabe Que havia trabalhado com a Retro Studios Em Metroid Prime Mesmo não sendo funcionário de lá E também porque em 2003 Já sendo dona do estúdio A Nintendo tornou um de seus funcionários Michael Kilbeg O novo presidente E ele, coincidentemente Trabalhou na série Donkey Kong Country Fazendo testes de qualidade Essa questão do destino Ficou tão marcante pra eles Que o codinome do projeto Foi F8 Em inglês F8 Ou Fate Ou Destino Assim como Metroid Prime A equipe formada para o novo jogo de Donkey Kong Era uma mistura de japoneses da Nintendo E americanos da Retro Studios Com Brian Walker na direção Enquanto Kinsuke Tanabe Foi o produtor Além de Keiji Yamamoto Compositor de Super Metroid Na trilha sonora Com o desenvolvimento iniciado Ainda em 2008 Então tá na hora do desenvolvimento né Segundo Kinsuke Tanabe Brian Walker E Michael Kilbeg Em entrevista à IGN Quando perguntado sobre a mudança De um Metroid 3D Para um Donkey Kong 2,5D Eles disseram Abre aspas Desde o início A ideia toda Era fazer um novo Donkey Kong Country Buscando a sua essência E o núcleo do que torna a série ótima E uma das coisas que queríamos fazer Era garantir que o jogo Permanecesse como uma aventura De movimentação 2D Mas claro Decidimos pegar todos os cenários E personagens E renderizá-los completamente Em polígonos 3D Não era realmente uma questão De primeira pessoa Ou 3D Nossa abordagem Era que o game Deveria homenagear A franquia original Quando você pega o controle Precisa saber Que está jogando Donkey Kong Country E o que pode ser trazido a ele Criativamente Torná-lo novo E fresco Essa era a perspectiva Seria uma homenagem 2,5D Side-scrolling Ao Donkey Kong Country Para permanecer fiel A esse sentimento Nosso dilema era O que fazemos Para incorporar Essa nova abordagem Juntar novos recursos E o que já existe Para realmente ser fiel A base de fãs Fecha aspas E a ideia de voltar As origens Já tinha dado certo Com o Mario Pois no Wii e DS New Super Mario Bros Era a série De retorno ao 2D E foi um enorme sucesso Então eles tinham Um feedback De que a ideia De misturar o original Com a novidade Estava certo Quando o desenvolvimento Começou O próprio pai Do Donkey Kong Shigeru Miyamoto Deixou um pesado Lema ao estúdio Abre aspas Faça um Donkey Kong Country Melhor Fecha aspas Calma aí Miyamoto Não é tão fácil assim não Porém a Retro Studios Teve dois grandes desafios Já no início da produção O primeiro É que em abril Daquele ano Muitos membros Importantes da Soft House Deixaram a companhia Para formar a Armature E quem ficou Passou por um processo De reeducar um time Que tinha feito Um jogo futurista Para um de plataforma Na selva Brian Walker Lembra Abre aspas Do ponto de vista Do ponto de vista da engenharia Tivemos cerca de seis meses Fazendo nada Além de refazer as ferramentas Porque não podíamos trabalhar Com o que tínhamos Mesmo que isso pareça Muito tempo Quando você está falando Sobre uma nova mecânica Uma nova animação E tudo mais Que tivemos que fazer Conseguimos criar muito conceito Em um curto espaço de tempo Então é preciso Muito esforço Sem mencionar o fato De que Você tem uma equipe de arte Que trabalha em um gênero Que define os jogos De ficção científica E com alta qualidade Em cada pequeno pixel Agora temos que Retreiná-los Para um jogo No estilo Donkey Kong Country E isso leva um pouco De tempo também Fecha aspas Outro aspecto Que tomou como base A trilogia original Foi a trilha sonora Pois foi consenso Entre Miyamoto E a equipe do jogo De que os temas originais Faziam parte Da essência também Então Muitos desses temas Voltaram em Donkey Kong Country Return Porém completamente Rearranjadas Sobre a direção De Yamamoto Uma das preocupações Da desenvolvedora Era dar ao jogo Uma identidade própria Mas dentro da série Country Diferenciando o jogo Da Retro Studios Dos da Rare Para isso Eles focaram Em dois aspectos O enredo E as novidades Na jogabilidade O novo enredo Não deveria trazer Uma história complexa E sim Novos vilões E áreas que tornassem Um jogo visualmente novo O enredo Mais simples E direto Foi algo Que eles tinham Que readaptar Após trabalhar Em Metroid Como conta Michael Kilbeck Abre aspas Inicialmente Estávamos pensando No enredo E nós Constantemente Reorientávamos Os designers E dizíamos Ei Isso não é Metroid Prime Não é uma história Épica e detalhada Isso é tão simples Quanto alguém Está roubando As nossas bananas E temos que Recuperá-las Fecha aspas O que acabou Sendo de fato O enredo final Com a criação Da tribo Tic Tac Controladores De mentes Por hipnose Liderados Por Tic Tong E que se tornaram Os principais Antagonistas Em Donkey Kong Counter Returns E os novos ladrões Do tesouro escondido Da banana No início do jogo A tribo Tic Tac Foi liberada Por uma erupção Volcânica Eles começaram A hipnotizar Os animais Da selva Usando a sua música Cada líder Do grupo É baseado Num instrumento musical E executa A melodia Da tribo Com a adição De seu instrumento Por exemplo Xylobone É uma mistura De xilofone Com ossos Ele tem seu tema Executado Num som De xilofone Os líderes Dos Tic Tacs São os chefes De cada mundo Sempre hipnotizando Alguma criatura Poderosa São eles Crazy Kalimba Representando A Kalimba The Maraca Gang As Maracas Gong Ho O Gongo Banjo Boton Claro O Banjo O Aki Pipes A flauta Pan Xylobone O Xilofone Cordeon O Acordeon O game adicionou Algumas novidades A primeira É que esse é um jogo De Donkey Kong Então Ele é o protagonista Didi Kong Pode somente Acompanhá-lo E não sendo jogável Como na trilogia original Também é possível Separar a dupla Em dois jogadores E Didi Kong Além de planar Em seu jetpack Pode atirar Amendoins Com sua pistola O multiplayer Dessa forma Foi pensado Para que o jogador Pudesse ter uma experiência Cooperativa com veteranos Mas também com novatos Pois Mesmo se Didi Kong Fosse controlado Sei lá Por exemplo Por seu filho pequeno Era só o jogador Mais experiente Controlando Donkey Kong Liberar e passar a fase Que Didi Kong O seguiria Outra novidade É que você poderia usar O kit Wimote Mais Nunchuck Gerando aquelas Interatividades Características do Wii E talvez a adição Mais curiosa Foi a nova mecânica De assoprar Que revela alguns segredos Escondidos na fase Quando Donkey Kong Assopra alguma coisa Essa mecânica surgiu Quando Miyamoto Estava testando o jogo Segundo relatado Ele ficou minutos Repetindo o movimento De andar para trás E para frente Só para testar a animação E ao ver a poeira No chão Comentou que parecia Que ele estava assoprando Segundo a Retro Studios O jogo tinha os cenários Mais detalhados Que apresentaram Abre aspas Cada fase De Donkey Kong Counter Returns Contém cerca de Três vezes mais detalhes Do que uma sala média De Metroid Prime 3 O mesmo para a contagem De texturas e polígonos Produzimos para a mesma Plataforma Mas com três vezes Mais trabalho Isso foi um desafio Mas estamos muito felizes Em dizer Que temos um grupo De engenheiros Muito talentosos E também apaixonados Que enfrentaram Esse desafio de frente E quanto ao tempo Que levou Embora estivéssemos Colocando três vezes Mais esforço Não podíamos levar Três vezes mais tempo Então realmente Tivemos que melhorar Nossas disciplinas internas E nossas ferramentas Para dar suporte A esse tipo de produção Fecha aspas Outra coisa Que a equipe Quis adicionar Para deixar a sua marca Na série Foram as fases Em silhueta Segundo os produtores Era uma espécie De antitecnologia Pois obrigava o time A confiar menos Nos gráficos Já que eram Apenas sombras E visualmente Geravam um contraste Com as fases Muito detalhadas Um ótimo lançamento Com tanta dedicação Por parte da Retro Studios E os funcionários Da Nintendo Enviados para compor O time do jogo Donkey Kong Country Returns Foi realmente lançado Realmente o retorno Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Victor Issui No Instagram E no Twitter Eu sou o Issui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais